A desnutrição é caracterizada pela deficiência de calorias ou de um ou mais nutrientes essenciais. Além da fome, escolhas alimentares ruins, como basear a dieta em ultraprocessados, podem levar à desnutrição. Diante disso, a especialista e gerente de nutrição da rede de hospitais São Camilo, de São Paulo, a Tatiana Bononi, elencou os 10 piores alimentos consumidos pelo brasileiro. A especialista explica que os alimentos ultraprocessados incluem formulações industriais à base de ingredientes extraídos ou derivados de alimentos ou sintetizados em laboratórios. Os rótulos dos ultraprocessados contêm listas enormes de ingredientes que têm a função de estender a duração do alimento ou dotá-lo de cor, sabor, aroma e textura. Alimentos que podemos exemplificar dentro dessas características são refrigerantes, batata frita, carnes processadas, sorvete, biscoitos recheados, macarrão instantâneo. E para conhecer os demais ultraprocessados, acesse o nosso portal.